O Parlamento Mineiro publicou o edital do prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação Crise Climática. A iniciativa inédita em Minas é uma parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC. A discussão sobre a crise climática é prioritária no Parlamento Mineiro nesta legislatura. E entre as iniciativas, a Assembleia vai selecionar e apoiar o desenvolvimento de até 10 propostas de soluções inovadoras que possam contribuir para prever, evitar ou diminuir as causas ou efeitos das mudanças climáticas no Estado. As inscrições para o prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação Crise Climática seguem até o dia 17 de outubro. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas. Cada uma das soluções escolhidas terá direito a um prêmio de R$ 60 mil, além da participação em um programa de aceleração promovido pelo BHTEC. As iniciativas devem se enquadrar em algum dos sete temas. Meio ambiente, segurança hídrica, agricultura sustentável, energia limpa e eficiência energética, monitoramento, alerta e resiliência, inclusão produtiva e geração de renda, direito à saúde e à alimentação adequada. A parte significativa da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas passará por processos de inovação, desenvolvimento de novas técnicas, de novas tecnologias, de novos fazeres que possam diminuir os impactos desse processo de mudanças no clima que é global. O prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação é mais uma das ações do Parlamento Mineiro no enfrentamento à crise climática. Ela se une ao Seminário Técnico Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extremas, lançado neste ano e que reuniu sociedades especialistas na capital e em sete regiões polo do Estado para identificar os impactos das alterações no clima e reunir sugestões. Hoje nós temos muitas boas ideias espalhadas no Brasil e no mundo como um todo. Nós temos muitas pessoas que têm conhecimento e que querem ajudar também através da inovação e nós vamos incentivá-las também para que a gente tenha, quem sabe, dez boas ideias, dez bons produtos à disposição da população do Estado de Minas Gerais.